E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo Eymar E hoje aula pocket, você sabe que quando a gente faz aula pocket é porque a música Chegou chegando, tá nas paradas aí E hoje não foi diferente Rita do Thierry, uma sofrência que tá rolando aí E o nosso intuito aqui com a aula pocket é fazer um vídeo direto com poucos detalhes Menor quantidade de informação possível aí Poucos acordes, um ritmo só Pra você poder desenrolar a música e sair e tocar Então, já tô preparado aqui com o meu Eagle MA433CNT Já tá afinadinho aí, confere o seu também Bora tocar, essa música tem um ritmo só e cinco acordes Dá uma olhada aí no que a gente vai usar pra tocar essa sofrência Primeiro acorde, Dó sustenido menor Segundo acorde, Mi maior Depois, Si conona Fá sustenido maior E o Lá conona Que só aparece no finalzinho do refrão Bom, a estrutura da música é bem tranquila Ela tem a introdução Tem a primeira parte, que a gente vai tocar com os mesmos acordes na mesma sequência Depois tem o pré-refrão, que dá uma mudadinha na ordem dos acordes aí E tem o refrão, que volta com a mesma ordem de acordes da primeira parte da introdução E aí fica repetindo, 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 repetindo Não muda nada, não tem nenhuma novidade Então, vai aprender o ritmo, vai aprender os acordes, que eu já mostrei aqui Vai sair tocando a música Beleza? Vamos lá então, agora o ritmo da música antes de tocar É aquele conhecido do Arrocha, do Vaneirão, que tem todas essas sofrências aí Vou tocar o ritmo uma vez, devagarinho, depois vou mostrar por partes E vou tocar pra gente treinar junto Um, dois, e... O ritmo é só isso Vamos ver a primeira parte Um, dois, e... Devagar agora Primeira batida, pra baixo Pra tocar pra baixo, eu uso assim, ó Indicador, médio e anelar Juntinhos E pra tocar pra cima, a parte de trás do polegar E aí depois dessas duas batidas Tem uma batida pra baixo Que a gente toca e abafa Eu encosto essa parte aqui, ó Na mão direita Pra poder cortar o som Toca pra baixo E já abafa Então a primeira parte do ritmo Fechou Agora a segunda parte do ritmo Uma pra baixo, uma pra cima, normal Uma abafada, igual eu mostrei E mais uma pra cima Fechou o ritmo? É só juntar as duas partes E treinar devagar Vou tocar o ritmo aqui quatro vezes Uma depois da outra Pra gente treinar Um E Dois É só isso Agora com relação a quantidade de vezes Que o ritmo vai ser tocado em cada acorde A melhor opção pra saber isso daí É acompanhar a cifra Porque na cifra Tá tudo certinho Os acordes estão exatamente em cima da sílaba Que a gente tem que trocar Então não precisa ficar contando Principalmente porque a sequência dessa música Ela é repetitiva Os acordes ficam se repetindo na mesma ordem Então não tem erro É só acompanhar a cifra aí, beleza? Chega a hora de tocar Aprender o ritmo Aprender os acordes Segue a cifra comigo aí Vou tocar o primeiro trecho da música Porque depois ele fica repetindo Então bora lá Um Dois E Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro De saudade Desse cheiro Desse carro Desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Aí começa o solo do saxofone Igualzinho tem dentro do som Então tá aí Aprenda a música inteirinha É só treinar comigo aí Viu que é um ritmo só Os aquáticos que se repetiram A introdução Primeira parte E refrão Eles ficam na mesma ordem Si com nona Dó, se tem menor Mi maior No finalzinho do refrão Tem um lá com nona aí Que você viu E no pré-refrão Tem essa diferença aí Ah, um pequeno detalhe No comecinho do refrão Logo depois do pré-refrão Que a gente faz Desculpa tudo Oh, Rita Pronto Tem um Duas batidinhas pra baixo aí Que é esse charme Que eles colocam aí nos arranjos É uma convenção Que tem a banda toda Fazendo tchá, tchá Tudo junto Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Beleza É isso daí Pegou esse primeiro trecho Já sabe tocar a música completa Porque é só repetir Então treina comigo aí Com a cifra Treina esse ritmo devagar Igual eu mostrei aí Não tenha pressa Porque esse ritmo Dá um pouquinho de trabalho Mas é só treinar A partir do momento Que você entende o movimento Sai tocando E pode usar em todas as músicas Que tem esse ritmo Beleza? É isso aí Espero que você tenha curtido Essa aula Pocket Se você conhece alguém Que vai curtir a música da Rita Manda esse vídeo pra essa pessoa Dá um joinha aí Compartilha com todo mundo E é isso aí Até o próximo vídeo E é isso aí